No início da psicanálise, Sigmund Freud escrevia algumas cartas, alguns manuscritos para um amigo que se chamava Fliss. Muitos entendem que aquelas cartas e aqueles manuscritos de Freud a Fliss são, em realidade, o ponto de partida da psicanálise. São, talvez, o lugar onde se funda a psicanálise. Aí encontramos os pilares fundamentais da psicanálise, nas cartas e nos manuscritos de Freud a Fliss. Em alguns desses manuscritos, manuscrito E, manuscrito A, manuscrito B, D, E, Sigmund Freud reflita sobre a angústia e sobre os fenômenos de fobia e de conversão. Os fenômenos de fobia são os fenômenos de medo, os fenômenos de conversão são aqueles fenômenos de conversão histérica, quer dizer, quando um determinado sintoma psíquico se converte em um sintoma somático, que se somatiza. Podemos dizer que aí está a origem da psicosomática para a psicanálise. Então, Freud distingue o que são fenômenos de fobia, o que são fenômenos de conversão histérica. Às vezes, estamos estressados, por exemplo, e começamos a ter tremedeira, rigidez muscular, torticoles, dor de cabeça, enxaqueca, etc. Dor de estômago, diarreia. Em meio disso, Freud começa a refletir sobre a angústia e tenta diferenciar o que são sintomas de angústia, o que é angústia com o que é o sintoma de conversão histérica. Porque, às vezes, a fenomenologia do sintoma poderia ser parecida. E ele se esforça em distinguir o que são os fenômenos que correspondem a uma conversão histérica e o que são os fenômenos que correspondem a uma angústia. Quando ele vai descrever fenomenologicamente o que é angústia, ele vai entender que a angústia é produzida pela ameaça de castração. A criança, diante da ameaça de castração, recua e se angustia. E o fenômeno da angústia aparece como uma forma de rigidez muscular, enxaqueca, dor de cabeça, diarreia, dor de estômago, coceira, etc. Então, nós podemos ver que, às vezes, esses mesmos sintomas podem aparecer na conversão histérica. O importante é que Freud avança na tentativa de mostrar que angústia é angústia de castração. Angústia é angústia da ameaça de castração. Quer dizer, quando o sujeito é interditado na sua satisfação sexual e reprimido por isso, aí aparece angústia. Quer dizer, quando o sujeito é interditado na satisfação de sua pulsão, um dos destinos da pulsão, poderíamos dizer assim, é angústia. Freud mais tarde vai escrever um texto que se chama A Pulsão e Seus Destinos, ou A Pulsão e Suas Vecissitudes, ou Instinto e Suas Vecissitudes, de acordo com a tradução. Em esse livro, disse Freud que tem quatro, diante da repressão, a pulsão tem quatro destinos. A pulsão se converte no contrário, quer dizer, um impulso de amor, se transforma num impulso de ódio, quer dizer, em vez de eu manifestar meu amor por uma pessoa, começo a manifestar ódio por essa pessoa. O retorno da pulsão, quer dizer, em vez de a pulsão se escoar e descargar um objeto em questão, o que faz é voltar para o próprio corpo, e aí nós temos, por exemplo, o autoerotismo, a pulsão recalca e aparece na forma de um sintoma, quer dizer, recalcamos o representante pulsional, quer dizer, não satisfacemos o nosso impulso, mas a carga afetiva é transformada em um sintoma. Então, em vez de satisfacer nosso desejo sexual, o que for, o que nós fazemos é transformar essa energia em dor de cabeça, ou em coceira, ou em algum tipo de alergia, ou em algum tipo de dor, de alguma forma. O quarto destino da pulsão é a sublimação, quer dizer, quando eu não consigo fazer aquilo que minha pulsão, digamos, me direciona, o que eu faço é tentar fazer outra coisa. Por exemplo, diante da impossibilidade de fazer uma pulsão sexual, o que eu faço é escrever poemas de amor para aquela pessoa. Isso seria um ato sublimatório. Então, aí nós temos os quatro destinos da pulsão, mas haveria um quinto, que seria uma espécie de angústia. Quer dizer, diante da castração, diante da impossibilidade de satisfacer, nós teríamos angústia. Essa é uma teoria da angústia, que faria com que a impossibilidade do coito transformaria a energia em todas aquelas manifestações de rigidez muscular, suor, taquicardia, palpitações, etc., que corresponderiam, inclusive dizer, para o ato sexual, só que sim o ato sexual. Freud vai mudar de teoria da angústia em 1926, com um texto que chama Inibição, Sintoma e Angústia. E ele vai diferenciar também a angústia da inibição, a angústia do sintoma e a angústia da inibição. A inibição seria uma inibição motora. Muitas vezes nós temos sintomas que, diante de uma interdição, o que nós fazemos é ficar paralisados. Essa paralisação é entendida como uma inibição, não necessariamente como uma angústia. A angústia não seria propriamente a consequência de uma castração, senão Freud vai pensar o contrário agora. Freud vai pensar que é a angústia que produz a castração, e não a castração que produz a angústia. Ele vai entender que o aparelho psíquico, tentando descarregar e produzir satisfação, pode também entender, a partir de um mandato super-egóico, que a satisfação de uma determinada função implicaria em um desprazer. E esse é um elemento interessante. Em um prazer. Nem toda satisfação de descarga sexual implica em um prazer. Podem existir casos, a partir de mandatos sociais, a partir de regras normativas, a partir da normativização da sociedade, onde a satisfação de um impulso sexual pode ser desprazeroso para o sujeito. E é aí que o sujeito entra na angústia, disse Freud. Ele inconscientemente descobre que, diante disso, ele pode ter um desprazer. Então, aí entra, aparece a angústia. E, quando aparece a angústia, aparece a castração. Esse é um modelo, podemos dizer, um segundo modelo de angústia. Há um outro modo de angústia que, alguns anos antes, Kierkegaard tinha pensado, em seu livro, o conceito de angústia. Kierkegaard entende que a angústia surge a partir do pecado. De alguma forma, quando nós reconhecemos a lei enquanto lei, é que surge o desejo. E, diante da possibilidade de transgredir a lei para alcançar o desejo, nós entramos em angústia. A angústia, então, seria um estado no qual o sujeito se encontra quando, de alguma forma, a lei o coloca de cara ao objeto de desejo, às possibilidades de ele vir a realizar o desejo. Então, ele diz que essa angústia pode ser vivida de um modo bastante sofrido. O sujeito, diante da possibilidade de transgredir e realizar o desejo, ele vivencia esse estado de angústia como um estado desconfortável. E é por isso que Kierkegaard diz que nós temos que ter treino. Nós temos que nos treinar na arte da angústia. Nós temos que atravessar a angústia. É preciso atravessar a angústia e dar de cara, poderíamos dizer assim, diante da possibilidade infinita, diz ele, e aí nós temos uma palavra que pode ser de difícil compreensão, mas podemos dizer, nós estamos diante da possibilidade aberta de poder fazer aquilo que não está determinado previamente. Kierkegaard en Tom elabora um conceito de fé em relação com essa angústia. E ele diz que para poder atravessar esse mal-estar da angústia, é preciso ter fé. Mas a fé de Kierkegaard não é a fé em um ente divino que nos protege. A fé de Kierkegaard é a fé de que qualquer coisa pode acontecer. A certeza de que qualquer coisa pode acontecer. E levar a gente em nossa vida nesse sentido. Quando Lacan, nos anos 60, retoma a ideia, a noção de angústia, em psicanálise, ele não só vai trabalhar os textos da primeira teoria freudiana, da segunda teoria freudiana, senão que ele também vai trabalhar a noção de angústia em Heidegger e em Kierkegaard. De alguma forma, a ideia de angústia de Lacan vai ser heredera daquela noção kierkegaardiana de angústia. Nós angustiamos diante daquilo que acena como objeto de desejo. Esse é o ponto da angústia lacaniana, podemos dizer. Nós angustiamos diante do objeto de desejo. E muitas vezes a nossa neurose nos impede de dar o passo diante. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti